Todo mundo já ouviu falar em mídia e todos aqui provavelmente já ouviu falar em multimídia ou multi-feitos, correto? Pois bem, quando nós enxergamos para a educação, quando nós voltamos nosso modo à educação, ainda mídia ou multimídia causa grandes partidos. Por quê? Porque a educação em si é retórica e paradigma. Nós estamos, desde o momento, num ambiente de paradigma. Qual é a paradigma existente neste ambiente? Quem é a mídia? O paradigma existente neste ambiente é a estrutura. É a forma, é o conceito, é o arquétipo, é o modelo. E nós, como todo paradigma, nós temos muita dificuldade em quebra-los. Então, temos muita dificuldade em quebrar o paradigma. E quando se trata da educação, multimídia se torna um grande paradigma. Poxa, mas todo mundo vem falar sobre a importância do uso da multimídia na educação. E algumas escolas, alguns universitários utilizam multimídia na educação. É verdade, é verdade. Qual é o problema disso? O problema não é exatamente um problema. Na verdade, é o hiato, é a diferença. Quando a escola atualiza-se numa velocidade x, a outra ponta, o de 6, atualiza-se numa velocidade 10x, em termos de multimídia, a ponto que a estrutura, a forma, se torna comparativa. Seja em orçamentos, seja em velocidades de anotação à tecnologia, seja na situação dos professores, e seja na redação de comunicação entre o professor e a público. Tudo bem, não é? Estou apenas fazendo uma grande introdução do que nós vamos conversar hoje, esta manhã. Eu quero agora para vocês pensem no futuro. Todo mundo tem um caderninho ou um bloco de anotações com cadeira. Então eu gostaria que, em 3 minutos, todos escrevessem ou desenhassem a escola do futuro. Não podemos usar caneta e um caderninho ou papel. No caso, o papel é uma mídia. Estamos utilizando uma mídia. E cada um de vocês tem a imaginação e a introspecção do que acontecerá no futuro, o aviado do presente nas experiências pessoais. Então, 3 minutinhos vai representar, no bloquinho, a escola do futuro. O vídeo é um alí, que quem fez para todos? Quem pode contar, como é a escola do futuro? Como tinha muita vontade que faz seu nome em escola do futuro? Seu nome é Ágata? Para mim, eu acho que a escola do futuro vai ser algo muito bom. Nós já temos hoje a educação à distância. Ok. Também, até o desenho de um esquerdão pequeno. É um computador. Joia. Muito bom, Mariana. Uma boa visão baseada no presente. Projeto é o futuro. Nobre, filho da vontade. Meu nome é Zélia. E eu acho que a escola do futuro é a escola com a informação mais rápida do que nós temos hoje. Então, por isso que não haverá espaço para os presentes, as palavras tecnológicas. E elas serão presentes. Positivo. Ótimo, Zélia. Muito bom. Meu nome é Zélia. Só pegando o Dr. Júlio que estava falando aqui, a questão da informação. Sim, é muito certo. Eu não estou certo de falar do outro lado. O grande problema das escolas do futuro é que vocês não têm um tempo de pintar essa gestão. Perfeito. Acho que isso é uma grande diferença. Que informação nós sentimos. Então, a gente tem um tema novo. Perfeito. Hoje nós temos informação de monte. Agora, o que tem que fazer é que essa informação você deve ter um cara do outro. E acerte a luz. Ótimo. Muito boa visão também. Se nós pensarmos na escola como uma canalizadora de informações. Ou seja, a escola é o organismo público que recebe informações por vários meios, canaliza informações internamente e devolve informações à sociedade e às pessoas. Então, a escola é um grande processador de informações. Então, hoje nós vamos. Tchau. Tchau.